Olá, sou José Nero, tenho 55 anos e a minha grande ideia é reinventar o negócio das conservas. A ideia de fazer renascer o negócio de família das conservas tem de certa forma a ver com a história da família, tem a ver com o festivo também ligado à própria indústria. Um dia em que estou a ver a internet, vou dar a um site ligado a Sesimbra, a coisas antigas de Sesimbra, notícias de Sesimbra e resolvo pesquisar se falavam alguma coisa do meu avô. Encontrei uma notícia interessantíssima dos anos 30 em que falavam que o atum catraio era uma iguaria natalícia. Fiquei entusiasmado com essa notícia que o meu avô há 70 anos foi, digamos, o precursor das chamadas conservas gourmet. Resolvi resgatar os registros e relançar a marca. Isto é zão de uma nação e há que dizê-lo com razão que o maior mastro do mundo é português. Quando fiz o relançamento do atum catraio, observei que as pessoas ficaram muito entusiasmadas por verem uma marca antiga que tinha nascido em Sesimbra regressar ao mercado. E pensei que se fizesse uma conserva também ligada à Sesimbra, que poderia aproveitar esse apoio, o que é que poderia ser? Pronto, era o peixe-espada, era a espécie que está mais divulgada em Sesimbra. Achei que fazer uma conserva de peixe-espada que nunca tinha sido feita até então fazia todo o sentido. Os filetes de peixe-espada preto são de facto uma homenagem a Sesimbra, mas também à família, ao meu avô, que foi ele que começou com o negócio das conservas. Entretanto, lanço as anchovas em Moscatel do Douro porque fiz algumas experiências e considerei que o doce no Moscatel contrabalançava bem com o salgado da anchova e que era um produto diferente. Estou a fazer testes de um patê de espada-arte, que foi um desafio que veio de Sesimbra. Esses testes estão a ser efetuados na fábrica de conservas de Lagondola, em Leça da Palmeira. É um produto português, eu quero que o mercado entenda isso. Isso não é um produto das conservas Nero, é um produto de Portugal que se quer afirmar no mundo. As conservas de outrora tiveram a fama das melhores conservas do mundo. Há que recuperar essa fama. O nosso mar português tem um leque enorme de oportunidades a oferecer ao país e para criar muitos postos de trabalho, riqueza e protagonismo internacional. Este programa tem o apoio de REN. As Grandes Ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros. Protegemos as boas ideias. E de Sical. Na origem de uma grande ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.